Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com essa menina linda, tudo bem Cicinha? Tudo bem Tamiris, bom tê-la aqui novamente, né? Pela primeira vez na nossa casa. Verdade, é bom demais. Pela terceira vez no programa. Pela terceira vez no programa, muito bom. Vamos falar um pouquinho dessa clínica linda? Gente, vocês não fazem ideia que clínica linda aconchegante. É muito bom estar aqui, bem arexada, muito bonita. Agora, eu fiquei surpresa com os profissionais que tem por aqui. Fala um pouquinho a respeito, depois a gente entra no assunto. Nós somos uma clínica voltada à saúde. Nós somos em 12 profissionais da saúde. Olha só, 12. Então, a gente tem várias especialidades aqui dentro, Tamiris. Então, é bem completa. E todas as áreas? Ixi, não todas, mas muitas. Eu, me perdoa se estiver enganada. É um neuro que acabou de chegar aqui na clínica? Temos neurocirurgião. Exatamente. Temos médico vascular. Temos médicos do aparelho digestivo. Urologista. Urologista. Pediatra, ginecologista. Nutricionista. Dermatologista. Nutricionista. Fisioterapeuta tem eu e a doutora Cláudia Denise. Nós somos bem completos. Eu não esqueci de ninguém. Também tem a doutora Juliana com emagrecimento e doenças metabólicas. Então, realmente temos... Sim, a ginecologista, a doutora Ana. Gente, olha, tem muitos profissionais por aqui. E aqui só atende particular? Não, temos convênios também. Convênios também? Isso. Dependendo da especialidade, né? Tem alguns que atendem determinados convênios também. A maioria é no particular, né? Verdade. Eu estou falando e perguntando até pra ela, porque assim, quem não sabe, fica sabendo desta clínica maravilhosa que fica pertinho do Lago Aratimbó. Qual que é o nome da rua aqui? Aqui é a Avenida Viçosa, número 4003. Exatamente. Vamos falar o telefone já também? 44-2030-0412. Plataformas? Instagram, temos o Médico Humorama no Instagram e Facebook também tem. Médico.com. Isso. T-O, né? É isso. Pra que vocês possam entender, porque não é médico. É tudo me dá dinheiro. É sem o I. É sem o I. Tá bom, gente? Então, tá. Vamos falar sobre o envelhecimento da região íntima da mulher. Interessante que as mulheres, às vezes, não se preocupam com isso, né? Porque nós envelhecemos por um todo. Exato. E também tem envelhecimento, né? Da parte íntima da mulher. Vamos falar um pouquinho. Esse envelhecimento, ele vem com o tempo? Ou ele vem por motivo da menopausa? Ou algum problema de saúde que a mulher passa e é cometida pela flacidez, por exemplo? Bom, são diversas as causas, né? Nós temos o processo de envelhecimento natural da mulher, que ele pode ser agravado com alteração hormonal, né? Mas também o uso de anticoncepcionais, tipos de lâminas pra depilação, cera, químicos. Tudo isso agridem a pele. Até as mudanças do peso. Então, por exemplo, a pessoa passa por uma redução de peso, onde ela perde peso consideravelmente, pode ficar também um excesso de flacidez na região. Assim também como o acúmulo de gordura também pode acontecer. É mesmo? Mas dá jeito nisso? Hoje em dia, tudo tem jeito. Como diz a minha mãe, só não dá jeito na morte, mas o resto... Tem jeito pra tudo. Felizmente, né? É feito uma plástica, é uma aplicação, como que é feito? Vamos já assim, já que tocamos no assunto, então vamos levando já tudo certinho, cada assunto. E o que que pode se fazer? Isso, eu vou falar de uma maneira geral, tá? Porque alguns procedimentos daí fogem da minha atuação. Sim, sim. Mas eu trabalho em parceria com uma ginecologista que faz toda a parte dos injetáveis, dos invasivos. Então, na região, por exemplo, pra quem tem, né, um, vamos supor, um acúmulo de gordura, onde a pessoa se incomoda com o volume que fica na região pubiana, dá pra fazer lipoaspiração. Dá pra ser agitado em enzimas que degradam aquela gordura, diminuindo aquele volume. Então, tem várias técnicas. Além disso, dá pra usar radiofrequência também, pra tentar quebrar mais essas células de gordura. Se tem uma flacidez, a gente usa radiofrequência, laser, microagulhamento, tem muitas, tem muita coisa que pode ser feito. Quando os lábios, os grandes lábios, às vezes, começam a ficar mais murchinho, eles podem ser preenchidos com preenchimento hialurônico, com ácido hialurônico, né? Assim como é feito na face. Embelezar ela também. Dá, pode deixar. Merece ser embelezada. Exatamente. Né? Por que não? Por que não? Não existe um padrão, né? Quando a gente fala de beleza, é muito variável. Mas existem coisas, situações que incomodam a mulher. Incomodam. E eu acho que uma vez que incomodou, dá pra gente mexer. Pra que melhore a autoestima da mulher, pra que faça bem. Porque querendo ou não, né? Faz parte a sexualidade, a intimidade, é algo importante. Do dia a dia. Exato. Não ter vergonha de ficar no ano frente do esposo. Se expor, né? Para o homem, no caso. Eu acho que tem que estar, tem que estar bem bonitinha. E não só nisso também. Na medida do possível, lógico, pra quem pode. Até, por exemplo, mulheres que evitam usar biquíni, porque tem um escurecimento da região íntima, né? De interno de coxa. Então, às vezes a pessoa deixa de usar um biquíni, de se expor a uma piscina por vergonha da coloração. Isso é ruim, sabe por quê? Porque você não vive intensamente. A vergonha te impede de ter momentos especiais. Exato. Né, Cecília? Então, é por isso que é bom cuidar. Como a Cecília falou, hoje tem jeito pra tudo, pra tudo. Como você pode embelezar o seu rosto, o seu pescoço, o seu corpo. Você pode embelezar também a região íntima. Se algo incomoda, procure alternativas. Porque hoje, é que nem eu te falei, tudo tem jeito. Dificilmente tem algo que não dá para mexer, né? Tanto na estética, na aparência íntima, quanto também na saúde íntima. Verdade. Existem muitos tratamentos. Agora, a mulher é mais acometida por flacidez, né? Do que o homem. Agora, o homem também é acometido por flacidez na parte íntima? Na região íntima, a queixa do homem geralmente é um pouquinho diferente. Os procedimentos que mais são feitos no homem são preenchimento com ácido hialurônico para aumentar o volume do peso. Aqui, a gente não atende com homens, né? Mas eu conheço, tenho contato com vários profissionais que atuam e trabalham com homens. O urologista cuida dessa parte do homem também ou não? Olha, eu acho que é uma tendência. Eu acredito que logo, se não estão fazendo, logo vão estar também. Eu sempre falo que a ginecologista é a médica da mulher. O urologista é o médico do homem. Então, por que não também os urologistas em busca dessas novidades para deixar também, né? A sua clientela de boa, como você, Cecília, está fazendo com as mulheres. Deixando elas felizes e vivendo intensamente. Não tendo vergonha de pôr o seu maiô, o seu biquíni, enfim. E tomar o seu banho tranquilamente. Não ter vergonha. Isso é muito importante. Então, hoje nós temos harmonização íntima, gente. É bom demais nessas novidades. Bom, e o tratamento para melhorar a vulva, tudo isso envolve? Tudo. Eu falei, existe várias. Tudo vai ser de acordo com a individualidade da pessoa. Qual é a queixa dela, qual é a região que ela gostaria mais de mexer, de alterar. Algumas regiões são cirúrgicas. Aí vem a nossa ginecologista e faz a cirurgia. É porque hoje tem o laser vaginal. O laser, gente, tem muito, muito recurso. Que deixa a mulher mais, né? Eu já fiz uma matéria assim há muito tempo atrás. E como chama a atenção das mulheres isso. É incrível como elas gostam. Agora, também, a mulher, eu falo assim que ela é diferente do homem, ela é mais acometida, acometida até por flacidez na região íntima, porque ela passa por gestação, né? A maioria. Então, tudo isso também ajuda um pouquinho na flacidez, né? Sim, porque a gente querendo não ganha peso. Cresce depois. Exato, num período curto, né? Já diminui. E nunca volta tudo bonitinho, normal, como era antes. Depende, depende. Depende de pessoa pra pessoa. Depende de pessoa pra pessoa. Tem pessoas de academia, por exemplo, né? E tem pessoas que sentem que ficou melhor do que antes. E tem pessoas que sentem e falam, olha, nunca mais foi igual. Então, tem de tudo, realmente. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. É verdade. As mulheres te procuram bastante pra isso? Sim, graças a Deus. Bom. Como elas estão preocupadas, né? Alguns procedimentos a gente só tem agenda pra janeiro. Então, é bem corrido mesmo, bem. Só pra janeiro? Uhum. Agora, a menopausa também é um agravante, eu acho, né? Sim, todos os aspectos da saúde da mulher. Então, o estrogênio, né? O estrógeno na mulher, a baixa dele com a menopausa, ele tem um impacto em todos os nossos sistemas. Então, a nossa pele, a gente sente mais a flacidez. O nosso colágeno, né? A produção de colágeno no nosso corpo diminui consideravelmente na menopausa, por conta dessas alterações do estrógeno. Então, todo o nosso corpo, até a nossa vulva, tende a ficar ou mais atrofiada, ou mais rígida, ou mais fibrosa, causar ressecamento da região íntima. Então, a paciente, às vezes, se queixa de dor, de ressecamento. E, às vezes, o marido fala, não, a minha mulher não gosta mais de mim. E eu falo, não, não é que ela não gosta. É verdade. Ela está com dor. Se ela está com dor, como é que ela vai querer desejar isso? Ela vai fugir, não é mesmo? Nossa, eu já ouvi tantas mulheres falarem assim, não, eu tenho pena do meu marido. Chega a noite do banho, chega na cama, quer namorar, mas eu não tenho vontade. Por isso, por aquilo. E é verdade. Não deixe isso acontecer na sua vida, não. Não deixe de amar e nem perca o seu amor. Por isso, tudo tem solução, gente. Como a Cecília falou. Cecília, o que você gostaria de deixar para nossas amigas, principalmente para nossas mulheres em casa, que estão acompanhando o nosso bate-papo no dia de hoje, tão importante, e de uma certa forma, bem íntimo? Primeira coisa é não ter vergonha, né? Porque algumas mulheres não percebem esse envelhecimento da região íntima porque não se olha, não se toca, não, né? Então, o primeiro passo é ultrapassar essa barreira própria da pessoa, né? Em olhar isso com naturalidade e com respeito, né? Acima de tudo. Sempre, sempre. Porque a gente vê muita vulgarização da mulher, depreciação da mulher e acho que a mulher, a partir dela mesmo, de se levantar e se dar o respeito. Então, vê essa intimidade com respeito, com naturalidade. E se tem algo que está incomodando, está afetando o relacionamento, está afetando a tua intimidade, procura ajuda. É que nem eu falei, hoje tem tanta, né? A gente tem as tecnologias a nosso favor que nos ajudam, ó, dá um up aqui, aqui, aqui. E aqui também dá um up. Por que não? Tudo hoje. Nossa, se hoje é feito de um pênis, na pessoa que quer fazer a mudança de sexo, eles conseguem transformar o pênis numa neovagina. Então, onde a pessoa consegue ter penetração. Então, veja, retirar a quantidade de pele que tem no homem, transformar, fazer um canal vaginal é algo super complexo. Nossa! Que avanço, hein? Então, se eles conseguem fazer isso no homem, pensa o que a gente consegue melhorar em nós, mulheres. Nossa! Olha que avanço, gente! Tem muito, realmente tem muito recurso, tem muita tecnologia que tem que ser usada e para o nosso bem, para a nossa autoestima. Mas sempre lembre, procure bons profissionais, profissionais sérios, né? Pessoas que estão aptas a te ajudar mesmo. Não apegar outros caminhos que depois vem acontecer algo bem pior, de piorar as coisas. Então, sempre procure bons profissionais. Isso faz muita diferença. Claro que faz! A gente faz. A gente vê em todas as áreas, principalmente na área de estética, infelizmente. Muita coisa errada. Isso, procure um bom profissional. Então, cuidado com o que você vê por aí e vai para aquele caminho. Procure sempre saber do profissional. O que ele já fez? Quais os resultados? É um bom profissional? Isso é muito bom. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Foi muito bom te ver. Continua linda, maravilhosa. Eu, quando eu, acho que a última vez que você esteve no estúdio, a bebezinha estava junto, não estava? Estava, sempre me acompanhando, minha parceirinha. Titiquinho. Está com três anos? Três aninhos. Tempinho já, né gente? Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Amém. E parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela clínica, lindíssima. E abraço aí para todos os profissionais, então, da clínica médico. Eu fico por aqui com ela. Eu vou para o comercial e eu volto já, já, porque temos mais matéria. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro